Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speed Porco Informático Hoje nós começamos a dar a primeira demão nessa patente São quatro patentes E aqui a gente já está finalizando juntos Todos os armários que a gente já está pintando Estamos utilizando o esmalte à base de água E aqui nós estamos utilizando o verniz no barito E hoje eu quero explicar para vocês como devemos proceder no preparo da madeira Madeira nova Primeira coisa, nós trabalhamos aqui com a fita em volta do patente Para que, na verdade aqui na parte de dentro, não sujar E mesmo assim acaba sujando um pouco Aqui depois vai entrar a guarnição As guarnições já estão sendo realizadas no fórum local Depois que eu colocar as aqui só dou uns retorques nelas E foi dado a primeira demão Então assim, o que acontece? Qual que é o procedimento do patente novo? Nunca foi pintado Utiliza uma lixa 220 Para que? Para você dar uma limpeza no patente geral Você vai lixar todo esse patente Todo ele Depois você vai pegar um pano com água limpa E retirar todo esse pó Faz isso um dia antes Esse patente aqui para você lixar é rapidinho você faz isso Né? Bom, feito isso Ter lixado, ter limpado certinho tudo, né? Procedimento para você preparar o verniz Vou apresentar para vocês agora É importante a gente ter... Pode ficar daqui É importante a gente ter essa visão Então O verniz pessoal É esse material aqui, ó Aqui, ó Enfim, mole, tá? Aqui o fabricante Ele impede para a gente diluir 10% Ele impede para a gente diluir 10% Aqui acho que já foi diluído, ó Aqui, ó Outra coisa, viu? Tinta, verniz, esmalte Nunca faça diluição na lata Separa sempre aquela quantidade Para você trabalhar no dia Tá? Para você poder Trabalhar Tranquilamente Porque de repente sobrou um pouquinho de verniz Sobrou, por exemplo A metade da lata Sem diluir Você pode guardar Ou dá para alguém usar, né? Mas se você diluir toda a lata Você acaba voltando para perder Tá certo? Bom Como é que eu vou calcular isso? Dez por cento Se eu colocar, por exemplo Me trabalhar para Invernizar a disposição patente Eu vou gastar um litro, mais ou menos Não chego a gastar um litro, né? Vamos botar um litro de verniz Aqui tem 3.6 Mostra para a gente Ah Tem 3.6 Tá Então, se eu usar um litro Dez por cento de um litro São Cem e meio Pô, opção Para o vídeo Então, dez por cento Se você pôr um litro Do verniz Pô Primeira coisa Mexa o produto Na embalagem original Tá Mexa ele lá dentro Aí você vai separar Essa quantidade Em uma garrafa bege Uma latinha Dessa de tinta vazia Aqui, né? Você vai pôr dez por cento Tá Do produto Aqui no caso Uma água raça Ela é indicada Para a diminuição De tintas, de verniz E téticos Seguindo por Porção determinada Na embalagem da tinta Bom verniz Então, você pode estar Utilizando isso aqui Tá E Você vai usar o que? Dez por cento Da tinta Seria o que? Cem ml Tá De água raça Para você diluir E você vai jogar dentro Do seu verniz separado Você vai mexer 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 Após o batente Lixado Tá Você vai aplicar A primeira de mão Você vai aplicar A primeira de mão A madeira vai absorver Deixa lá Se você quiser fazer No mesmo dia Ou se esperar Aguarda por exemplo Duas, três horas Mas eu costumo fazer Sempre no dia No outro dia eu venho E finalizo Tá certo? Então Esse é o procedimento Básico Tá Se a madeira Tinha muito ruim Se for madeira Velha Né Aí os procedimentos São outros Tá pessoal Aí É outra situação Que você tem que ir Né Por exemplo A madeira foi pintada No esmalte Aí é uma outra situação Que você tem que remover Todo esse material Tá Voltar essa madeira Para o estado que era É um procedimento Bastante complicado Complexo Né E demorado Mas aí é outra situação Se um dia Um aula ou outro dia A oportunidade de fazer um vídeo Como esse eu falei Explicar para vocês Como é que deve fazer Para montar essa madeira Que foi pintada com esmalte Né Ou com outro material O estado original dela Para você aplicar com a velhice Tá bom? Fiquem ligados Porque A hora de finalizar essa obra Que tinha todo tempinho Que a pintura pronta Vou apresentar para vocês Aí tudo prontinho As portas penduradas As guardições no local As portas organizadas A casa pronta por dentro Tá certo? Eu tenho certeza Para vocês aqui Todos os nossos trabalhos São levados Para que vocês possam De fato absorver As informações E levar para o seu dia a dia E também eu farei um vídeo Onde vou Falar para vocês Quantos dias eu gastei Para pintar essa casa por dentro E quanto foi que eu cobrei Para fazer esse trabalho aí Valeu? É isso aí Um abraço Fiquem todos com Deus E até os nossos próximos vídeos Tchau, tchau